e olha aí você estava perguntando pela rolinha nasceu é o bruguelinha agora eu vou acompanhamento para ver se os bichos vão comer aí ó e essa vez ela resolveu botar os ovos não é um pé de facheiro né acho que é facheiro né ela gostava de botar naquele pé de pau lá atrás Nimburana mas aí os bichos comiam toda vez toda vez os bichos comiam novinho mas ela agora resolveu aqui nesse pé de facheiro vamos ver eu vou acompanhar todo dia o desenvolvimento deles cadê eles olha aqui ó perto do cachorro aqui ó cachorro brabo vamos acompanhar ver se os bichos comiam não eles